Fala galera, eu sou o AK, e aí, vamos fiscalizar? Eu quero pegar uma fiscalização de um cara de embote, é assim que eu gosto, um cara cheirando parede. A Nuki aí, ó, pra ficar de boas. Pera aí. Boa. Fogos. Fogos. Muito bom. Vamos lá. E aí, suspeito, como é que tu tá, suspeito? Suspeito, tá 2 barra 0. Tirei o raio-x pra ver qual é. Raio-x, raio-x, ó, beleza, ó, beleza, ó, beleza. Tranquilo, matou um. Opa. Tinha alguém ali pra avisar? Eu não vi no radar se tinha alguém ali pra avisar. O cara do telhado não fez barulho. Eu acho que ele não fez barulho. Deixa com raio-x. Galera, opina aí, galera. Essa... Quando eu for fazer a análise aí de replay, cara, opina aí, fala se vocês querem com raio-x ou sem raio-x. Com raio-x, sem raio-x. Com. Sem. Aí vocês dão a opinião de vocês aí. Tem fora, 2 fora. Até agora, tranquilo. Sério? Você vai pegar galil? Deploying decoy. Throwing a grenade. É um negócio de galil? Boa, Kiwi. Boa, Kiwi. Ha, 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 ha. Boa, Kiwi. Não fez barulho. Beleza, o cara já falou que tá ali. Tá tranquilo. É, tá puro. Se ele tivesse de hack, ele já estaria atirando ali há muito tempo. O reflexo dele é fraco. Opa. Opa, tá parado na base, porque ele tá ligando. Não sei não, hein, amizade. Não sei não, hein, amizade. Bela, Gaia. Boa. Deploying flashbang. É, tá parado. Tá parado, tá parado. Boa! Boa! Boa, tá purinho, tá purinho! Eita! Açando o melhor de hoje! Beleza! Boa! 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 Nada! Galera, mais um que eu acredito que esteja puro. Por exemplo, este lance agora foi estranho, mas só este lance. Bairro! 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 Brˡo! Bairro! and o e 4 Flashbang! Chego em! Grenade out! Throwing Flashbang! Flashbang! Eu estou throwing smoke! Boa! Deploying Flashbang! Flashbang! Ah, os caras também são bem ruins, né cara? Não, está normal. Evidência suficiente. Enviar veredito. Novamente, opinião de vocês nos comentários, pessoal. Tchau, tchau.